Essa música aqui, Judite, para você que está iniciando e para todos que estão iniciando, também pode ser aqui. Alt, V, Ré, pela primeira vez, Sol, eu tremei tudo. Ré. Uma coisa tomou conta, lar do meu coração, bem devagarinho, tá? Com este olho, amigo, lar de menina, Ré, vai pra lá. Me fez, se no peito, essa paixão, é, lá. E agora não durmo direito, Sol. Pensando em você, vai pegar a música primeiro assim. Lembrando seus anos bonitos, perdidos dos meus. E vontade de lutar, e lá, a boca que eu tenho, e tê-la comigo, vai pra Ré. Aí, logo, sobe pra lá. Calar sua boca bonita, com beijo meu. Vai pra Sol, princesa. A deusa da minha poesia, Ré, lá, alegria. Nos meus sonhos, quero te ver, Tinha que eu ir pra Ré, concede, mas eu não... Aí, vai, precisa, Sol. A musa dos meus pensamentos, Ré. Enfrento a chuva, mau tempo, Lá, pra poder um pouco te ver, Ré. Com os olhos vazos, é, da água, Sol. Fiquei sozinho aqui, é, no relógio atasolar. Na hora de partir, queria ir com ela, Lá, eu não queria só ficar, Ré. Minha vontade era grande, só o dia com ela viajar. Como eu que Ré, Lá, queria voltar ao passado, Ré. Cantar com meus amigos, pra você, Sol. Fazer serenata, Ré. As madrugadas, Ré. Vazia, Lá. Aí, vem de sereno, Sol. De sereno, meu violão molhado, Ré. Eu cantava em sua janela, Lá, Sol. Eu era o seu namorado. Aí, vem pra lá. É, eu tive um amor, Ré. Amor tão bonito, Sol. Daqueles que matam, Com sabor de saudade, Ré, meu ex-amor, Tem coisas que a gente não esquece, Lá. Mas você não merece, Sol. Tanta dor. Aí, vem pra lá. Sol, fui seresteiro das noites, Cantei sobre Ré, alvorecer. Molhado com os pingos da chuva, Com flores pra lhe oferecer. Ré, Sol. Ré e Lá. Molhado com os pingos da chuva, Com flores pra lhe oferecer. Penaná nã nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Lá, Penaná nã-nã-nã-nã-nã-nã. A mesma coisa, tá indo aqui, Ré. Sentado na praça, Eu fico sem graça, Sol. Olhando os casais e passam por mim É, parece um castigo lá Pensa comigo, meu Deus, até quando Isso vai ser assim Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais e passam por mim Isso comigo, lá Sol Meu Deus, até quando Isso vai ser assim Então você vai pro tom de lá, de ré Lá Sol Vai devagar Amor perfeito Resistiu, é Sol Quem espera que depois Sol e lá Estou sofrendo a sorrir É, lá Sol e lá Sol e lá Sol e lá Sol e lá E pode pedir Se você não pegar me peça que eu vou mandar novamente, tá? É iniciante, valeu Judit, inicie e toque essa música e todos aqueles que querem aprender, obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí